A luz retorna a Lyon. O tradicional festival é um dos símbolos da cidade, mas no ano passado, a celebração teve de ser suspensa devido à pandemia de coronavírus. A festa das luzes é um momento em que nós nos encontramos, é um momento em que temos orgulho de mostrar a nossa cidade. Por isso, é importante que vivamos um momento de festa depois de dois anos de uma crise na saúde, na qual vivemos sob confinamento e mais confinamento e tantas restrições. É hora de partilhar as belezas da cidade juntos, é também uma forma de respirar. Com o objetivo de promover um festival mais sustentável, o evento adota luzes de LED para diminuir o consumo de energia. Além disso, o prefeito garante que a festa de projeção de luzes irá obter a norma ISO 20-121, a mais alta em termos de responsabilidade ecológica. Os organizadores esperam receber mais de um milhão de visitantes. O que é glória? O que é glória? O que é isso?